A gente se gosta Como namorados E faz loucura como avante O colecionador Que faz a diferença Tem nome Louro do Reggae Chegando pra tocar E encantar o seu coração Chegando pra tocar E encantar o seu coração O nosso é feito O nosso é feito amar O romance desapegado É muito casal fingindo Se ama E muito solteiro apaixonado Falou em Reggae Falou em Reggae Muito Reggae E mostrando com quantas pedras Se faz uma sequência A gente conversa sem mesmas palavras Só tem olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Tem um nome só que alguém eu sei Mas a gente não quer ninguém É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Na vida perfeita o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Na vida perfeita o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado No coluna da silência no Morro do Rec O coluna da galera O xododilus e a polis No coluna da silência no Morro do Rec